Ok, a gente fez animação simples aí com o esqueleto adulto, agora eu vou começar a, enfim, a tá pegando aí um modelo humano, né, pegar por exemplo a Ellison, Ellison 2, ó, cliquei duas vezes, vai ganhar o modelo feminino hum, tá faltando mapa, tá faltando mapa, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, vou pegar um outro modelo vou deletar aqui o esqueleto adulto, né tem o Ben, deixa eu ver o John Jesse, por aqui a Jesse, carregou, perfeito, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar, ó, adicionar aqui um crewframe posição dela aqui, atual, pose content, people, aqui a parte de animação, né, quem você já sabe vamos ver aqui, Jesse, pose, tem oito posições dela, né, na verdade nove, action, ah, come book, comic book, né e do action, que são posições de luta, de ação na verdade, esse aqui faz lembrar muito capoeira, né por exemplo, esse é o estágio inicial, né vou ver, são 30 segundos, né ah, quer dizer, 30 frames, que valem um segundo de animação deixa eu escolher uma outra posição aqui por exemplo, essa então, olha só, ele gravou as duas diferentes posições e, o que que ele faz? a transição entre as mesmas, ok então, cada segundo eu vou colocar uma posição diferente claro que eu tenho que aumentar o meu timer, né vou jogar aqui, sabe quantas posições? um, é, sete, ó, cinco vezes três, no caso, eu vou ter o que? 150 frames, ok sendo cada frame equivale a um segundo deixa eu ver, vou colocar sete posições diferentes sete vezes três, vai dar vinte e um, duzentos e dez frames eu preciso então, ok, sendo que cada trinta frames, né eu tenho que tá jogando numa posição diferente perfeito, ó, tô, vou fazer o seguinte vou pro frame sessenta agora, ó, frame trinta, frame sessenta ok, adiciono mais um keyframe escolho outra movimentação pronto ó, só mostrando aqui pra vocês, ok agora, deixa eu vir aqui pro frame noventa adiciono mais um keyframe escolher outra posição eu tô escolhendo só posições de luta porque luta, independente do estilo de arte marcial se capoeira, jiu-jitsu, karatê, kung fu, kickboxing, independente do estilo luta faz uma movimentação completa do corpo eu poderia ter escolhido perfeitamente, é, qualquer outra categoria como por exemplo, eu escolho a categoria action, né aqui em comic book, né mas eu poderia ter escolhido, ó, tem a categoria fighting que é de luta, hands object pegando objetos, outras ações, etc tô fazendo transição, ó aqui em comic book, hero action, né ou seja, ações de, é, herói, ok e agora eu vou até mudar de categoria, né, ó é, de fight, né, olha só tô, e tô fazendo transição entre movimentos bem diferentes, tá agora eu vou pro frame 720 posso animar, posso realizar tudo isso numa animação? Sim sem dúvida alguma até deve ó, aqui é uma ação como se tivesse tomado um golpe, né um soco, na realidade mas eu vou preferir escolher uma outra aqui como essa de um chute aqui, tipo voadora 120, 120 tem aqui pra 150 30 frames, né tô trabalhando com cada segundo com um frame, né ó, ele clicou sempre um sinalzinho demais, né esse daqui é legal 150 180 vem e adiciona e agora, por último, 210 aqui não tem nada a ver aqui não tem nada a ver porque a posição de estar nadando, né a gente escolhe essa aqui de chute final é bom que ele já dá o preview, né pra vocês, de como é cada posição é, vou escolher essa mesma aqui de chute final e agora vamos ver em wireframe e animação você vê que é bem rápido e simples, né tá fazendo a animação aqui no Poser dá um play você viu que você não precisou se preocupar com a transição entre as posições, né um uma vai e aí tá é agora não sei se você percebeu, mesmo a movimentação de câmera ele também gravou, então ele fez dois tipos de gravação movimentação de câmera, que você pode usar, eu fui pelo alt, segurando o alt e o botão esquerdo mouse você pode usar qualquer uma das movimentações que nós já conhecemos, então você pode escolher a movimentação de câmera e também em paralelo as mudanças de movimentação de posição, no caso do ator, no caso do modelo 3D como você também pode vir aqui no transform, no espalhão de transform e fazer com base nas articulações do sistema de render toda e qualquer mudança, então isso é padrão, e a parte de renderização você já sabe pode botar com uma imagem inclusive, PNG sequencial, TIFF, que é alta resolução, BMP, TGA, que também é alta resolução, mas com o canal Alpha, JPY e PSD, que também já é conhecido aqui você escolhe a resolução as dimensões e tudo e o render sheet se você já sabe né você pode configurar também inclusive é aqui para fazer tamanhos diferentes filtros e tudo mais que nem você já está acostumado o movie series né o formato aí de vídeo se faz se averia ou sequência de imagens caso png é o antielhas né e tamanho do filme a gente foi muito aqui foi me vai e um make movie né aqui a gente realmente faz a posição do filme você pode jogar em fogo hd porque não sabe é no mil novecentos e vinte por mil e oitenta pixels é que tá só 640 480 quanto maior claro que vai levar mais tempo para poder renderizar aqui tá de 1 a 210 que foi o que a gente fez de que é o tamanho da linha de tempo mas também você pode vir aqui e especificar de que forma até que foi me vai aqui no caso da taxa de 30 fãs por segundo que o fome red ok então já é bem claro aqui você especifica por exemplo eu quero vai do fome só quero um segundo de animação então vai de 1 a 30 aí clica aqui ó meio que move ele só vai realizar uma única posição ou seja fazer uma animação de um segundo só você quiser todas as sete posições que fizemos tem que ser até 210 aqui ele escolhe o arquivo de saída colocar aqui a anima 01 e é só tá aguardando olha só tá pronto observe que como que foi rápida a renderização porque eu renderizei em um airframe tá então ele vai renderizar com base na visualização que você tem em tela ó um segundo só de uma animação e um airframe agora se eu quiser esse um segundo é com iluminação enfim um trabalho acabado eu tenho que vir aqui e clicar em ó em shader enfim Vamos lá. Vocês viram um segundo só de animação. Ele fez a transição não só de câmera, mas dos pontos de keyframe, os pontos-chave de animação, no caso aqui, da personagem, né? E tá aí funcional, tá ok? Na próxima aula, a gente vai estar vendo como que se trabalha com captura de movimentos.